Música Você não disse que me ama? Eu nunca disse isso, Yolanda. Não precisa, pronto. Você pensa que eu não percebo o jeito que você me olha? Porque você sempre me olhou. Ai, Yolanda. Por que é que se eu dissesse isso, você iria rir na minha cara? Hum, pronto. É uma questão de experimentar. Yolanda. Você não quer ser meu amigo? Que eu quero muito mais, muito mais. Então, pronto. Eu estou te dando a chance de provar isso. Pronto, não é? Fingindo que é fã do Elvis Presley ou comprando uma lambreta que você vai conseguir. Depois, o que você tem de mais interessante é... Esse seu jeito de ser. Jura? Esse seu olhar faminto de menino abandonado. Olhar faminto de menino abandonado. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Então, pronto. Você vai me arrumar esse dinheiro? Não, peraí. Peraí. Você não me falou pra que é que você precisa desse dinheiro todo. Pronto, não é pra mim, é... É pro meu pai. Mas ele não pode saber, nem a Tia Fausta. Pronto. Fica sendo um segredo entre nós. Bom, então... Já que é um segredo entre nós... Tia Fausta não precisa saber disso. Não? É... Não, eu... Eu tenho esse dinheiro. Você tem? Você me arranja então pronto! Ai, Orlando, eu arruo o meu dinheiro, eu empresto, eu faço o que você quiser. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Vou pegar. Depois você pega, vem. Eu vou pegar. Foi briga assim, olha o olho. E se brigou, apanhou feio, hein? Quer ver. Tá, me larga, amor. Meu filho tá inchando. É, é normal, é isso mesmo que acontece. Eu aposto que ele deu um cruzado de troco. Deu um cruzado, o que é isso? Tá lá na revista. Cruzado é um soco. Tavim, por que você não cala essa boca? Por que vocês dois estão falando aí? De box, sua tonta. Será que você não entendeu? Tavim, você tem que se meter na minha vida, né? Ah, Murilo. É na box, é Murilo? É, dona Marta box, pronto. Ah, então é isso que você e Álvaro Galhéu estão tramando, escondidos de mim. Isso foi naquele dia que eu dei um soco nele aqui. Eu quero saber, não quero saber, não quero ouvir. Ô mãe, você não pode se meter na minha vida. Não, não posso me meter na sua vida, é? Você, meu filho, se mete na minha vida, eu não posso me meter na sua? Vou dizer poucas e boas pro Álvaro Galhardo. Olha aqui, mãe, eu já decidi, eu quero ser um campeão de boxe, pronto. Eu não quero ver você metido em esporte de violência, machucado, não quero mesmo. É, vai ficar uma areia feita com uma couve-flor. Não esqueça lá do mé, hein? Lá do mé você se metia em confusão e aparecia sempre com o olho roxo. O que você faz de novo pra mim? Não se mete na minha vida. E você quer o quê? O que você veio fazer aqui? Calma, eu fiz o tal, Tavim. Calma, Marta. Também não é assim, né? Solta, Tavim, solta agora. Tá vendo o que aconteceu com sua mãe? Então é uma fera, parece uma megera. Foi o que houve? Ah, ela brigou com o vizinho. Brigou com o vizinho? É. É. Me diga, conta mais, conta mais. E agora que ela descobriu que... Olá, Gavis. Álvaro. Álvaro, que bom te ver. Olá, meu amor, como vai? Tudo bem? Olá, Carlinhos, você trouxe esse senhor pra mesa errada. Álvaro, não seja criança. Vocês estão em um lugar público, gente. Pelo amor de Deus, não vão começar uma briga aqui. Vamos conversar como adultos, Álvaro. Ou como canalhas. Gente, o que é isso? Vamos sentar, Barreto? Vamos? Se eu não conhecesse você há tanto tempo, Álvaro. Tanto tempo perdido achando que você era meu amigo. E tem mais uma coisa. Ainda que você não se case com a minha filha, meu amigo, você não vai ser mais. Porque traição eu não perdoo. Álvaro, não complique as coisas. A Aninha já sofreu tanto. A Aninha já sofreu tanto.